e fala galera que tá falando aqui o Matheus e hoje como vocês viram nossa vinheta não foi uma vietona que a gente pode ver ah que bela vinheta mas foi uma vinheta que tá valendo então galera hoje a gente vai jogar aqui criado pela mesma marca de Doom a Windy Software chega o que? Offsteiner 3D vamos falar de nome e bem galera, Offsteiner 3D é um jogo criado pela minha marca de Doom a Windy Software que é um jogo com uma marca famosa por criar Doom que é do Game, Doom e entre outros jogos aí pra minha academia FPS e bem como sempre, antes do jogo começar vou colocar aqui um borrachinho aumentar um pouco o zoom bem, esse jogo aqui conta sobre a história de, bem, vários outros jogos é de PC, ó, PC ali 13 fica aqui, a partir de 13 anos pode jogar o jogo bem, como vocês veem, é um joguinho aqui vou tirar aqui, mano é um joguinho aqui Offsteiner 3D é um jogo criado pela Windy Software ali embaixo 1993 também no mesmo dia do Doom e bem o jogo conta com a história de um soldado bem chamado Jonefi que tem que derrotar um monte de soldados nazistas e o chefrão do final você já sabe quem é Hitler aquele soldado lá massacrador que mata todo mundo e aí é o trailer do jogo é o trailer do jogo, mano é o trailer incrível isso esse aí é o trailer do do Offsteiner 3D é o trailer do Offsteiner 3D como vocês viram ali aquele ali é o trailer do Offsteiner 3D igualzinho ao trailer do Doom vou botar no meu rostinho vou partir pra jogatina bem vamos lá com jogatina que o jogo tá muito sonoro ó a gente tá aqui ó opções ó o melhor é as fases vou diminuir aqui meu rostinho ó quantas fases a gente tem ah vou tirar o meu rostinho que é melhor ó a gente tem um monte de fases mas por causa do negócio que eu botei ali sem querer ó tem um monte de fases aqui agora vou botar meu rostinho como vocês já viram e diminuir um pouco meu rosto né tá bom aqui agora vamos na fase 1 né ó tem várias opções de você escolher como é que o personagem vai reagir após tomar um tiro ou seja seus reação de morte tem como escolher ele bravo ele normal ele tipo com cara de choro meio triste e ele com cara de bebê a gente vai escolher aqui ele não ele ficou ó a melhor do que dom ainda o pai não quero não quero falar mal de tudo tá quero falar ah dom jogo chato caramba não quero falar isso que um é melhor do que o outro porque é do um é legal frente do um também é legal e ou se está em 3d e do que do que também são legais são vários jogos legais que a gente encontra em fps e cara você já matou nossa você já matou um soldado nazista já você é bravo hein opção de pausar o jogo você pode criar um código no jogo voltar no jogo criar um código no jogo o barulho mano olha o barulho que vai sair nossa e aí velho vamos lá galera a reação dos soldados também é da hora o bom é a reação deles gente que eles tem alguns que ficam tipo toma um tiro joga se joga no chão como um bom ator outros que fala malmigo mas engraçado mano sempre foi assim a reação deles né primeiro jogo da indie software fiz 3d1 3d1 não primeiro jogo da indie software eu vou explicar um negócio sobre o primeiro jogo de time em primeira pessoa quando a gente fala jogo de time em primeira pessoa ou primeiro jogo de time em primeira pessoa a gente não quer dizer que o primeiro jogo de time em primeira pessoa é porque tem a mãozinha é conhecido assim a gente pode chamar de jogo em primeira pessoa ou de FPS se você preferir eu chamo mais de FPS do que em primeira pessoa olha os símbolos da lista olha os símbolos da lista mentira que tem uns sim nossa o Ita era famosinho naquela época né cara que não confiaram em Deus cara que foram tomam tomam otário toma você não é homem você não é gostoso O que é isso? Mano, o pior cara, o cara que foi mais, mais rápido no mundo inteiro foi o Ritmo. Vem aí. Mano, as reações de soldados são muito engraçadas. Eu não vou desistir enquanto não vai ser, rapazinho. Não, eu vou fazer as portas aqui também, porque meu gostinho não tá atrapalhando. Agora essa aí, ó. Essa aqui já é a final. É, a porta é a final. Essa aí. Corre, corre, cadê o outro? Olha o sangue, olha o sangue dele. Meu Deus, mano. Rolsonário. Ah? Rolsonário. 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 Muito bem, voltamos. Obrigado.